Tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu não te falei? O YouTube só protege os grandinhos, aqui ó. 10 mil visualizações a 4 dias. Só porque eu caí aqui. Ah, o Peter. Ah, o Peter. 23 mil visualizações a 3 dias. E o YouTube só puxa saco desses caras. Ah, o Cleo Oliveira. 10 mil visualizações a 4 dias. Ah, eu vou parar com o YouTube. Sendo muito bem-vindo ao Mário Marcini 100% focado no YouTube. E no vídeo de hoje eu venho trazer uma tarefa de casa do curso que eu tô fazendo pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês esse monte de objeções que nós temos quando vamos fazer um produto, seja um vídeo, considera um produto, um canal é um produto, ou um curso, como eu faço, é um produto. Eu tive que ir pra Hotmart, que eu me reciclo sempre. Eu sempre quero estar atualizado. A Hotmart lança qualquer curso interno para os produtores. hoje eu vou lá fazer. E eu recomecei. Assim, como se eu tivesse... O balanço foi recomeçar mesmo. Como se eu estivesse iniciando hoje. Mas eu recomecei. Aí o que eu fiz? Vou fazer passo a passo. E quando o curso acaba sendo eficiente pra você, é quando você cumpre as regras do curso. Ou seja, é pra fazer o passo a passo, você tem que fazer o passo a passo. Ah, agora você vai parar a aula, você vai fazer esse exercício, depois você volta pra dar continuidade ao curso. E assim, fazendo, eu falei, caramba, isso dá um belo de um vídeo, essa parte que ele me chegou aqui. Então vamos lá. Sem mais enrolação, falei até muito no início. Você que é meu inscrito sabe que eu não falo tanto assim. Brincadeira que eu falo bastante. Se você não é meu inscrito, aproveita o momento, se inscreva, ative o sininho. Porque agora nós vamos pra tela do computador. O curso que eu tô fazendo é o mapa do cliente. Na verdade, o curso é um curso da Hotmart Academy, primeiros passos. Por isso que eu falei que fosse como se eu estivesse começando hoje. Eu preferi, em vez de sair do meio desse curso pra frente, ou de um curso novo pra frente, pra ir lançando a coisa. Tá na hora de eu dar um passinho atrás, estudar tudo de novo, pra melhorar cada vez mais. E aí, aqui na parte do cliente, Mapa do Cliente, Estratégia de Comunicação, parte 2. Nós começamos a fazer o nosso mapa do cliente. O que seria isso? É eu entender qual o público que me assiste. Aí eu vou lá no meu canal, pego minhas estatísticas, eles vão dando um passo a passo e você vai fazendo, como eu falei, vários exercícios. E aí você vai criando o mapa ideal, do cliente ideal. Ou seja, você tem que saber qual o seu nicho, seu sub-nicho, o que você mais sabe falar, daí em diante seus principais concorrentes. Aí você dá um nome, eu dei o nome de Zezinho pro meu personagem, pro meu cliente, pro meu espectador, pro meu escrito, o nome pode ser qualquer um. Eu dei de Zezinho, que eles até conselham, que é bom mesmo, que aí você vai brincando. E eu tenho um amigo muito bacana, que se chama Zezinho, eu falei, vou homenagear o Zezinho. E aí você vai respondendo, gênero, idade, classe social, ou seja, você vai traçando o perfil de quem você vai trabalhar. E chegamos aqui numa coisa muito bacana, que é a gente entender quais os problemas do nosso cliente, quais os obstáculos que eles enfrentam, insatisfação. Isso quando você já tem uma experiência como eu tenho, é muito mais fácil, devido aos comentários. Porque vocês vão comentando, vocês vão comentando, e eu vou sempre respondendo. Então, já dá pra entender quais são as suas dificuldades. Principalmente do iniciante, do médio, né? Quem já tá no estágio avançado, as dificuldades vão surgir ainda. Ele já passou por vários obstáculos, e a partir de agora eles vão surgir. Tanto é que meu primeiro curso é o Gravando em Casa para o Sucesso, tá sendo reciclado, em breve vou dar até outro nome, que era exatamente isso, que eu ensino como você ficar na frente da câmera, como você testar gravando sem ainda ir pro ar, como você conseguir botar sua voz melhor, como você entender que o ambiente pode te proporcionar um barulho, essas coisas todas. Isso tudo são obstáculos, são dificuldades, e eu fui narrando, a gente vai narrando. Isso e tal. Mas, o que me chamou mais atenção, olha quantos pontinhos eu botei ainda. Então, eu botei na hora daqui, do que reclama? Vamos pro primeiro? O YouTube não me distribui. Será que não? Ele distribui tanta gente aqui, mas por que que as maiorias das reclamações no início, principalmente no início do canal pequeno, é o YouTube não me distribui? Tem explicação. Será que você já está fazendo uma capa boa, sendo iniciante? Será que você já sabe fazer um título? Um SEO? Um roteiro? Você está com zero clientes, zero inscritos. Você está com zero views. Você está começando. Você acha que você já está sabendo fazer um vídeo dentro das galáxias? Canso de falar. Pega meu vídeo lá no início. Pode ver. Eu não retirei. Eu retirei quatro só, que era o de UI. O restante eu não retirei. Aparece, é bem escuro. Aparece com... Não com som já de qualidade. Aparece meu cachorro passando atrás. Aparece queda de luz. Aparece barulho da... Olha só quantas coisas eu dei para um vídeo não ficar legal. Minhas capas... Andei até reformulando umas, tá? Eu sou assim. Eu gosto de ir lá corrigindo alguns erros. Mas não é uma das melhores. Eu tive uma análise de canal que falava, cara, tua capa está toda... Poluída. Ninguém sabe nada. Depois eu vim saber que o ideal é no máximo seis palavras. Cinco a seis palavras na capa. Então, minha capa já não era boa. O meu título... Até eu estudei muito forma negócio online. Eu conseguia fazer um título até melhorzinho. Mas estilo copy. Então, quem estava me ajudando no início era o meu título. E criava bastante encontro pela pesquisa do YouTube. Eu era achado pela pesquisa do YouTube. Já mostrei vídeos antes disso para vocês. Minha descrição que eu achava maravilhosa foi considerada uma besta. Besta para não botar um bosta. Na hora de uma análise de canais e vídeos. Eu fui modificando. Eu fui melhorando. Com certeza o meu roteiro não é o meu roteiro que eu tenho hoje. Com certeza eu não tinha um enredo, digamos, aproveitando que nós estamos perto do carnaval e vou fazer um curso agora e no meio do curso eu paro e estou fazendo um vídeo que não ia entrar nem hoje. Porque ali eu falei caramba, achei interessante. Isso porque é o que todo mundo reclama. Então, o YouTube não me distribui no início muito provavelmente por isso. Volto a dizer, o YouTube não tem implicância com vocês. Eu achei até que estava com implicância comigo agora quando tirou os canais. Quando eu fui ver os canais que ele me tirou ele tinha razão de me tirar por causa daquela playlist que eu estava guiando inclusive unidiscutivamente para a venda. Então, vamos continuar sem reclamar muito do YouTube. Vamos à segunda? Se quiser reclamar também reclama. Nós estamos no país democrático todo mundo pode reclamar pode fazer o que quiser. agora sim. O YouTube prefere os canais grandes. Isso é muito... Eu não sei qual das duas é melhor. O YouTube não me distribui ou o YouTube prefere os canais grandes. Será que ele prefere os canais grandes? Eu fiz aqui um pequeno apanhado porque como eu já falei para vocês algumas vezes eu acompanho canais grandes, médios e pequenos. E por muitas vezes a minha fonte é canais pequenos eu mostro aqui. Quando eu falo canais pequenos, gente, é assim... O meu 16 mil é pequeno ainda no YouTube, tá? É pequeno. Mas não é iniciante. Então eu já tenho uma clientela. Canais considerados médios no YouTube é quando passa de 50 mil. Uns dizem que canais médios tem que ser acima de 100 mil. Não. A canais médios para mim, para o Mário acima de 30 mil. Entre 30 e 100 mil já é médio. Para mim passou de 100 já tem plaquinha grande. Mas vamos lá. E aí eu vim aqui e fiz uma pesquisa para vocês para provar do contrário. Vamos aqui, ó. Esse primeiro aqui foi um vídeo que eu me inspirei semana passada para fazer, inclusive, o meu do Daniel Penin que eu mostrei para vocês. 1.400 inscritos. Em duas semanas está com 108 mil visualizações. se o YouTube só distribuir esse canal grande como é que esse rapaz 1.400 mesmo, tá? Vou até clicar aqui no canal dele. Não é 1.400.000 para não ter dúvida. 1.400 inscritos. Ele vou botar aqui vídeos para vir mais recente e mais fácil. Ele com esse vídeo aqui ele conseguiu 108 mil. depois ele voltou para 93 visualizações e depois para 72. Aqui ele está com 138. E aí vou perguntar para você, o YouTube não distribuiu? Sim, o YouTube distribuiu. E agora? Pode dizer que não? Como é que um cara que tem mil inscritos consegue 108 mil? Através da distribuição do YouTube. Mas por que que voltou para 93? Porque aqui provavelmente o YouTube distribuiu uma quantidade de X e as pessoas não se interessaram por esse assunto e se interessaram por esse. ele pegou, ele fez muito bem feito o vídeo, tá? Eu usei ele como exemplo no vídeo que eu falo do Daniel Pelinho. Ele foi em cima do hype basicamente do dia e comprou o curso. Então ele tinha roteiro, ele tinha o hype e ele teve a qualidade de saber colocar. Você pode ver que os outros vídeos dele giram 1500, 847, oscila. Ou seja, o YouTube distribui ele. O negócio está na escolha dos assuntos. Então vamos para o segundo exemplo. Esse aqui é o canal 7700 inscritos com apenas 8 vídeos. Deixa eu botar aqui vídeo. Ele também está falando do Daniel Pelinho, mas não do problema do Daniel Pelinho. Ele está ensinando a editar vídeo igual o Daniel Pelinho. Lógico, eu fui ver esse canal porque eu já falei para vocês que eu sou muito fã dessa edição de vídeo. Quando ele falou que ele tinha 20 editores ou 10 editores de vídeo, 10 editores eu acho, de vídeo, eu entendi porque é essa qualidade toda. Mas também não precisa de 10 editores de vídeo para isso não. É um bom editor de vídeo eu acho que ele faz isso. Então aqui, ele fez Daniel Pelinho como eu edito, deu 37 mil, eu fui ver vídeos antigos dele que tinham 73 mil e um a 6 dias agora repetindo basicamente esse aqui ele aproveitou com 6 dias 8.500 para alguém que tem 7 mil. Ah, mas esse já tem 7 mil, tá. Mas ele teve aqui 5 vezes mais visualizações do que ele tem descrito. Então o YouTube distribuiu ele também aqui. Eu separei mais um que é o YouTube Cbimimi que é um canal que eu estou gostando muito, venho acompanhando bastante e agora está com 26 mil mas eu posso garantir para vocês que há um tempo atrás ele começou muito há pouco tempo começou 6 de outubro de 22 os vídeos mais antigos dele estão na faixa de um ano e de mais recentes começaram a pegar sempre visualização ó 2.200 3.500 6.600 6.300 4.600 11.000 9.000 9.500 13.000 48.000 8.000 5.000 Ou seja ele está conseguindo se manter YouTube só distribuir grande 26.000 ainda está naquela faixa que eu falo do canal pequeno eles consideram abaixo de 50.000 um canal pequeno na verdade eles consideram até abaixo de 100.000 um canal pequeno mas eu já considero aqui indo para o canal médio não deixa de ser um canal pequeno então o YouTube distribui canal pequeno e aqui um outro exemplo também nessa mesma faixa 24.000 inscritos como aumentar a visualização do YouTube dica infalível 337.000 visualizações a 9 meses então eu acredito que vá para o terra que o YouTube só distribui canal grande então vou mais um que agora vai ser mais rápido esse vídeo isso aí a parte foi mais demorada e o YouTube prefere canais grandes então não com um disco YouTube não é para mim aí gente realmente é uma questão muito pessoal né você desistir fácil ok se você é uma pessoa que não vai persistir ok YouTube não vai ser para você mesmo YouTube é para quem persiste YouTube é para quem rala 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 ou tem aquilo virado para a Lu que faz um vídeo do nada sem entender nada e estoura 500 mil vídeos e não é vamos dizer assim que com certeza é menos do que meio por cento que trabalha no YouTube acontece isso muitos falam do Whindersson Nunes é muito diferente o Whindersson Nunes tem talento é humorista ele tem o poder do palco do domínio de palco fora isso se eu não me engano é o quarto ou quinto canal dele que veio a pegar ele já teve canais antes que não deu certo então quando a pessoa fala o YouTube não é para mim é porque de repente se ele for para jogar futebol e achar que a chuteira não é bonita a chuteira não é para ele vai dizer que o futebol não é para ele concorda? se ele for surfar e achar que as ondas não são para ele ele não vai surfar entendeu? tipo assim se você achar que não é para você então realmente pode ser que não seja você está botando obstáculo em tudo então vamos voltar para cá nós temos outro aqui o YouTube toda hora inventa algo para atrapalhar não é que o YouTube toda hora inventa algo para atrapalhar o YouTube toda hora ele modifica alguma coisa a legislação no Brasil pode modificar ele tem que modificar a forma de abordagem dos criadores de conteúdo modificam ele tem que modificar a maior prova foi as mudanças né como a gente fala o que que era mais importante antigamente não era só o clicar clicar na sua capa clicar no seu vídeo você já ganhava dinheiro já ganhava views por quê? o público descobriu que bastava fazer uma capa super chamativa e aí surgiu o clickbait aí começaram a fazer clickbait 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 a pessoa clicava entrava e saía aí o YouTube falou não não pode ser só isso agora nós temos que ter retenção ou seja a pessoa tem que botar na capa e no título para quando o espectador entrar e ele ficar por quê? por causa da malandagem não é só que ele fica inventando regras lógico às vezes ele faz umas coisas que a gente não concorda mas as regras já existem estavam ali e talvez como aconteceu comigo naqueles canais que eu perdi eu que não prestei tanta atenção mesmo com toda a experiência que eu estou tendo vamos voltar o Brasil não regula o YouTube isso é uma discussão que eu posso opinar posso opinar eu acho que realmente teria que existir alguma regulagem não só do YouTube das redes sociais colocando as regras claras para as redes sociais para elas esclarecerem para a gente tipo olha você perdeu sua conta no Instagram qual o motivo? olha você perdeu seu canal no YouTube qual o motivo? não o motivo vago como toda rede social dá para você joga porque se ela quiser retirar você do ar ou retirar uma monetização sua por uma fé coisa que eu não estou falando e nem acredito que aconteça ela tira e acabou e a gente não vai saber o YouTube regula pelas regras e pelas leis dois países Brasil ele vai ter uma conduta Estados Unidos ele vai ter outra Índia ele vai ter outra Emirados vai ter outra e se ele tiver lá na China ele vai ter que ter outra então ele vai pela regra do país agora o país se conseguir fazer uma regra geral que não seja uma regra repressora que não seja deixar bem claro que não seja uma regra antidemocrática coibidora lacradora ok você regulamentar o YouTube você vai continuar com a sua regra muito bacana mas se você fizer isso contra um brasileiro um criador de controle brasileiro você vai ter que explicar para ele olha você cancelou uma conta de milhões por quê por opinião você cancelou porque ele cometeu um ato racista você cancelou porque ele fez alguma coisa para imprópria cenas que imprópria ok vai ter que ser bem claro não assim spam eu perdi o canal eu entendi dentro das regras mas em nenhum momento ele falou aqui você sabe porque ele não fala aqui com medo de você provar que não foi ali então acho que o Brasil tem que realmente dar é uma das reclamações que eu concordo mas não é o fundamental para você não crescer no YouTube o RPM pago pelo YouTube do Brasil é muito baixo perfeito eu estou falando que as reclamações tá mas todas tem respostas o RPM do Brasil é baixo porque o anunciante do Brasil paga pouco é simples isso aqui é uma bolsa o AdSense no YouTube não compensa olha eu sei de falar também que não vivo do AdSense não tem como viver ainda do AdSense se você falar que não compensa se eu tivesse que analisar hoje não compensaria mas eu não vivo só do AdSense é a hora de que eu falo com vocês você ser um produtor de um curso você vender como afilhado você conseguir transformar o seu canal o seu canal em algo rentável não só depender do YouTube não só depender do salário digamos assim muita gente quer sair da CLT e vir pro YouTube porque tem a liberdade de horário liberdade de criar e liberdade de ganhos mas não significa que esses ganhos vão ser altos então não compensa quando a gente ganha pouco quando a gente ganha muito compensa tem muita gente que trabalha por um salário mínimo que fala não compensa porque salário mínimo é pouco mas tem muita gente que ganha um salário mínimo e meio e fala compensa pelo trabalho que eu estou fazendo lá compensa e a mesma coisa é com o YouTube país capitalista é assim mesmo você tem que procurar o melhor pra você e fazer o melhor o YouTube passa anúncio no meu canal e não sou monetizado eu vou voltar a falar sobre isso que eu já expliquei várias vezes os vídeos são nossos mas a plataforma não se a gente pegar nosso vídeo e colocar lá no X tudo bem no Instagram tudo bem se no YouTube tudo bem mas se eu botar no X as regras são do X Twitter se eu botar no Instagram as regras são do Instagram e se eu botei no YouTube a regra do YouTube ah não estou satisfeito pega o meu vídeo e tiro mas realmente isso todos nós sabemos que você precisa de mil inscritos e quatro mil horas pra você pedir a monetização certo mas todos nós sabemos também que o YouTube pode pelas regras pelas diretrizes e pelo contrato que a gente dá um concordo que a gente nunca lê que a gente dá um concordo e o YouTube pode passar anúncios a hora que ele quiser no nosso canal a hora não porque ele já determina a hora mas a hora que eu falo a qualquer momento gostei desse vídeo do Mário ele é monetizado mas eu vou passar lá e também ele pode chegar num vídeo Mário monetizado num vídeo meu e falar eu não quero que eu colocar anúncio desse vídeo do Mário o meu anunciante não se interessa por esse vídeo então é simples não adianta ficar reclamando disso a partir do momento que você vai pra uma plataforma que você vai você passa a ser das regras dele eu volto falar não tá satisfeito retire e vai pra outra então não adianta reclamar sobre isso vamos lá absurdo o YouTube recusar minha monetização e aí vem junto aqui perdi minha monetização ou não fui aprovado por repetitivo perdi minha monetização ou não fui aprovado por reutilizado perdi o meu canal e o YouTube não me explica o motivo então aqui ficou na ordem se perdi meu canal e o YouTube não me explica o motivo eu acabei de solicitar isso aqui ele não me explica o motivo porque não tem uma regra no país ainda não é regulamentado que ele tem que fazer isso em questão de repetitivo e reutilizado eu mesmo já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando isso o reutilizado é que ele já tá na plataforma tem outros donos ou não tem dono mas muita gente já usou e você vai reutilizar o produto e na verdade você pega o reutilizado quando você não acrescenta nada também aquele vamos dizer aquele assunto ou aquele vídeo e o repetitivo somente dentro do seu canal então vamos lá atualização em junho de 2023 alteramos essa política para incluir as mudanças de recursos e monetização financiamento estufando programa de parceria alteração e o que verificamos ao analisar canal nós temos que vir aqui e seguir a política de programa onde está conteúdo repetitivo na verdade não mudou muito não pelo que eu tava lendo isso se refere a canais em que o conteúdo é parecido a ponto dos espectadores terem dificuldade de diferenciar um vídeo de outro esta política tem como base a seção sobre aqui é console das políticas do programa neste caso ela foi colocada em um contexto mais relevante para os criadores de conteúdo no youtube essa política se aplica ao seu canal como um todo ou seja se você tiver vários vídeos que violam nossas diretrizes monetização poderá ser desativada em todo o seu conteúdo desativada ou recusada então a parte de repetitivo continua sendo repetitivo dentro do seu canal e a parte de reutilizado é quando você pega uma coisa que já tá rodando muito não acrescenta nada e coloca no seu canal eu sempre uso o mesmo exemplo meio ridículo para repetitivo mas vamos lá você vai fazer um vídeo um elefante rosa na floresta beleza aí na semana que vem você fala um elefante azul na floresta beleza um é rosa até azul dois vídeos diferentes aí você continua um elefante amarelo na floresta um elefante verde na floresta um elefante com bolinhas brancas na floresta e os vídeos são o elefante passeando na floresta você só trocando a cor dele é um exemplo bem esquisito mas é um exemplo para você fixar isso é o repetitivo o repetitivo não é você falar só sobre a diretriz do youtube porque você pode falar só sobre diretriz do seu youtube mas hoje você vai falando sobre o conteúdo repetitivo amanhã sobre o reutilizado amanhã sobre direitos autorais amanhã você vai estar falando sobre a política de spam amanhã você vai estar falando sobre a diretriz do short amanhã sabe você vai estar falando diretriz do youtube é o tema do seu canal mas os assuntos são diferenciados eles não são repetitivos é assim que você tem que trabalhar e o reutilizado como eu falei não adianta quando você pega alguma coisa que já passou se você passar por tiktok instagram e vier com a marca d'água um abraço aí que não vai mesmo agora fora isso se você passar por outros criadores você agariar inclusive criativo e criativo e compra gente isso acontece e mudar peguei criativo e compra e fui punido você sabe quem botou ali criativo e compra se foi realmente o autor da obra ou alguém que pegou a obra já de alguém utilizou e jogou como criativo e compra para fazer uma cortina de fumaça então mesmo tudo que você pegar se você der uma mexida der uma opinião trocar o contexto como o youtube mesmo diz acrescentar valor deixa eu ver se tiver aqui o reutilizado eu volto aqui para a gente ver vamos voltar aqui conteúdo reutilizado isso se refere a canais que reutilizam conteúdo de outras pessoas sem incluir comentários que eu estou falando para vocês originais significativos ou sem ter valor educativo essa política tem como base a seção daquele nome esquisito das políticas do programa neste caso ela foi colocada em um contexto mais relevante essa política se aplica ao canal como um todo se ele repete então é o que eu acabei de falar se você vai pegar alguma coisa de alguém faça uma reação faça um comentário faça uma modificação pode dar certo então esse foi o vídeo de hoje assim meio sem roteiro foi sem roteiro porque eu estava fazendo roteiro para estudar para depois poder lançar um outro curso ou entender cada vez mais o meu espectador e acabou saindo sem roteiro mas merece o like agora eu estou lembrando direto estou animado comigo mesmo de sempre lembrar de pedir o like e se você ficou comigo até agora muito obrigado aguardo você no próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma